Pessoal, Evandro Alins, bom dia. Hoje o canal faz um mês de existência acontecendo aqui e eu vim agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Nada melhor do que aqui, na natureza. Mostrando aqui essas ondas quebrando aqui na praia, essa maravilha. E agradecendo as coisas boas que têm acontecido. Aqui eu estou indo em direção à piedade. Lá ao fundo, piedade. Um sol maravilhoso hoje. 22 de junho, uma terça-feira. E eu resolvi dar uma caminhada. Aqui na praia de Boa Viagem. E me alimentar um pouco dessa natureza. Um pescador ali. Aqui os prédios ao fundo. Nossos prédios altos. Lá no céu, um avião. Um monte de passagem aqui pelo meu estado. E é isso aí. Muitas coisas boas, muitas filmagens. Eu fiz em um mês. E antes de eu abrir o canal, eu consultei. E Deus deu sinal verde. E vá com força, com coragem. E eu estou aqui hoje. Um mês. E não tem pra ninguém, não. Tomei coragem e abri. Olha que maravilha. Que lindo. E não tinha lugar melhor. Eu vim comemorar. Eu vim comemorar. Esse mês. Vim muitos que vão vir. Tô começando. Tô começando. Muita gente ainda não sabe que eu existo. Eu existo. Eu existo. É um canal. Que vai falar da natureza. das minhas habilidades. Das minhas habilidades. Política. Se inscreva e compartilhe. E dê o seu like. E dê o seu like. Se gostar e o dislike. Se não gostar. Mas faça alguma coisa. Eu fiz. Tomei coragem. Tô aqui. Muito bom. Olha que beleza. Como é bonito. A vista. A vista da praia para os prédios. Mais um pouco. E esse mar. Eu ainda quero ver muitos turistas. Andando nos barcos. Já pensou como seria uma maravilha. Como em Veneza. E a visão é muito bonita. Da areia. Para os prédios. Mais um pouco. Aqui. Mais essa visão. Rodando. Esse sol maravilhoso. Do meu rosto. Aqui ó. Ele também dá de cura. E é isso pessoal. Venha conhecer o meu nordeste. Caminhar aqui na Praia de Boa Viagem. Essa maravilha. Esse paraíso. Estão convidados. Turma de fora. Vem para o maridão. Maridão aqui do lado. Maridão aqui do lado. Maridão aqui do lado. Dando apoio. E curtindo. Uma mulher. É o meu guarda-costas. Meu guarda-costas. Meu guarda-costas. De 40 anos. De vivência. Dois meses e meio. De namoro. Um dia para casar. E 40 anos para comemorar. Lindo dos filhos. Netos. Pets. Logo virão os outros. E eu quero esse país. Maravilhoso para eles. É por isso que a avó dele está lutando. Para quando eles virem. Encontrar um país próspero. Rico. Sem a bandoleira. Destruidora. Mas hoje é para eu comemorar. Mostrar mais um pouco. Dar aqui um. Uma volta. Dessa maravilha. Um sorriso para vocês. Não chegar mais perto do mar. Só me dou um mergulho. Porque eu vou na farmácia. Se não. Olha que maravilha. Cachorrinho ali. Desfrutando com o seu dono. E é isso pessoal. Agora eu vou voltar um pouco. E a minha direção. É essa que é o contrário. Foi só para mostrar. Essa beleza. Da natureza. Da praia de boa viagem. Com esse sol. Radiante. Brilhando sobre mim. E eu estou muito feliz. Um beijo.